E aí pessoal, beleza? Vamos aqui fazer o último percurso aqui dos Chows Para poder pegar o último emblema deles Fazer aqui o Hero Race agora com o meu Chow Paddle Que é esse aqui Vamos lá então Vamos lá Vamos lá Tchau Ai esta coisa Se inscreva um vídeo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 A gente completou tudo já. Agora eu não preciso mais me preocupar com essa parte aqui do jogo. Então é isso, o próximo pedido a gente dá a sequência aqui aos rankings das missões. Valeu por ter assistido e até a próxima.